Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, exploraremos um dos temas mais intrigantes e misteriosos da Bíblia, o anticristo. Vamos mergulhar nas escrituras para entender as características dessa figura enigmática e como ela é descrita no Novo Testamento. De acordo com a Bíblia, o anticristo possui sete características distintas. Vamos conhecê-las uma por uma. Primeiro, o anticristo é descrito como um grande enganador. Em 1 João 2, 22, lemos Segundo, ele é um adversário de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 4, está escrito O anticristo se opõe a tudo o que é sagrado e busca tomar o lugar de Deus. Terceiro, ele é o homem do pecado e da perdição. Segundo, a Tessalonicenses 2, 3 nos diz Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele é destinado à destruição, sendo a personificação da maldade. Quarto, o anticristo realiza sinais e maravilhas enganosas. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, lemos A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele usa falsos milagres para enganar e seduzir. Quinto, ele possui um espírito de iniquidade. Segundo a Tessalonicenses 2, 7 afirma Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O anticristo promove a iniquidade de maneira secreta até o momento de sua revelação. Sexto, ele é um perseguidor dos santos. Em Apocalipse 13, 7 está escrito Foi lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação. O anticristo persegue e oprime os seguidores de Cristo. Por fim, ele é um impostor. Mateus 24, 24 nos adverte Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas E farão tão grandes sinais e prodígios Que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ele se apresenta como Cristo ou um enviado de Deus. Mas é totalmente falso. Essas sete características formam uma imagem aterrorizante do anticristo. Um ser que se opõe a Deus e busca enganar a humanidade. Ao entender essas características, podemos estar mais vigilantes e preparados para reconhecer e resistir às suas ações. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!